E aí a mais um, hoje com World of Cookies, não é um jogo novo, eu joguei isso aí já era velho, mas é um jogo muito maneiro, pouca gente conhece, então achei uma boa ideia aqui, passar essa dica, o que é esse jogo, acho que você tem que fazer esses bichos aqui, que devem ser os Ghouls, conseguirem chegar no cano aqui, olha que maravilha, você vai construindo, e eles chegam lá e, sei lá, viram esse petróleo, não sei o que é isso, e ele é muito divertido, ele é um pouco estratégico, um pouco de lógica, no início assim é uma moleza, estou fazendo aqui a primeira fase, para quem sabe jogar não tenha a menor graça, e tem os tipos diferentes, aqui só tem o pretinho, mas depois aparece o verde e o vermelho, vamos fazer uma ponte aqui, tem física, o negócio pode cair, se não souber fazer uma ponte, tipo eu aqui, não, quase, e você tem que chegar com o mínimo de bichos sobrando, não adianta você usar todos os bichos, porque tem que chegar pelo menos 8, que vai chegar porque manjo pra caralho de fazer ponte, vamos ver, deu 8, é isso pô, joguinho, isso aqui deve ser legal jogar no tablet, vai ser bom jogar no celular, deve ter né, não sei, sempre joguei no computador, mas deve ter no, na sua loja de celular favorito aí, e agora tem neve, ah, tem o bichinho da neve, que é igual o outro, só é branquinho, vou fazer chegar lá, e a corda negada, vamos embora. E agora tem que subir pra ela, tem que chegar, ui, dá e sobra. Foi uma rapaziada, deu 8, deu, passou de 8, comandei todo mundo. Acho que tem uns vizinhos falando alto pra cacete, então agora que vão sair no áudio, mas provavelmente vai sair. Vou jogar mais um aqui pra não ficar muito curto. O chão tremeu. Até a historinha assim, não é? Nem liga pra historinha não, o legal é botar os bichinhos pra construir aí. Vem, que desengoroso. É, o capitalista malvadão aí. A corporação já sabe que o dono deve usar uma cartola. Vamos ler a placa. Sem graça. Agora, ó. Só que aquela roda ali. Como diz meu amigo, rodinha da engenharia. Isso aqui vai matar os bichinhos que eles passarem. A construção aqui. Isso aqui não vai dar certo. Será? Isso aqui tem tudo pra dar bosta. Vamos ver. Ah, mas tem uma rapaziada ali em cima que eu vou acordar. Isso aqui não tem a menor condição de dar certo. Ih, rapaz. Tem uma cagada aqui, ó. Acosto bem na pontinha. A cor dessa rapaziada aqui. Será que eu... Será que eu... Olha, vai dar. Era pra dar 26, foi 27. Não é? Usei os recursos aí que eu podia. Trabalhei no limite ali. Há cinco minutos de vídeo, dá pra ir mais um, vai? Vai. Vai dar. Tô divertindo aqui. Tô divertindo aqui. Como se eu pudesse jogar só se estivesse passando, né? Ah, essa aqui. Porque quando eu apago o vídeo eu não... Apago o vídeo. Quando eu termino o vídeo eu não jogo mais. Claro que não. Só pra mostrar pra vocês. Esses aqui são mais rígidos. O verdinho ele... Eu não sei se é tão rígido assim pra aguentar lá em cima. Vamos ver o que é o moscas mesmo. Que porcaria. Nem ler tudo não. Ah, tem uns aqui embaixo que eu posso pegar. É meio alto isso aqui, hein? A graça que eu lembro do verde, além dele ser um pouquinho mais rígido. Nem sei se ele é mais rígido. Tô falando aqui, mas você tá falando bosta. Que eu posso fazer isso aqui, ó. Esse aqui eu posso tirar. Ele vai aumentando meu alcance, né? Também vai caindo uns poucos. Tem que ir mudando o lugar da base. Acho que essa base aqui já tá boa, né? Não, não era pra tirar esse não. Esse aqui, ó. Olha que maravilha. Deu merda. Vamos consertar. Caiu tudo. Nossa, confusão. Vai cair demais. Vai na gambiarra mesmo. Olha só. Esse aqui tá uma maravilha. Passando vergonha. Passando vergonha. É o quê? Terceira fase do jogo? Ah, eu sou muito ruim. Eu sou. Você quer ver um cara bom ganhando? Esse YouTube aí deve ter. Deve ter um chinês aí. Três anos. Passando fácil aí. Tá bom? Desapresentei, tá bom? Desapresentei, tá bom? Vocês se virem aí. Valeu. Abraço. Tchau.